Olá, tudo bem? O meu sinal é este e me chamo Giovana. Então, eu vou apresentar para vocês duas questões diferentes e muito importantes para vocês conhecerem. Também sobre espiritualismo, o sinal é assim, e também sobre o espiritismo, que o sinal é assim. Então, eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, o espiritualismo tem uma base filosófica, uma doutrina, que trata sobre a alma, que nós temos uma alma, temos uma essência, né, junto com o corpo. Bom, e também acredita na vida após a morte, nessa relação com Deus, o contrário do materialismo. O materialismo acredita somente nas coisas concretas, materiais, e o espiritualismo crê na alma, na existência da alma e nesse contato com Deus. Mas há diversas religiões dentro do espiritualismo, por exemplo, catolicismo, que crê nas imagens de santos, crê em Deus. Está dentro do contexto do espiritualismo, budismo, também crê na existência da alma, nas energias. Então, ok? Bom, agora, sobre o espiritismo. O espiritismo tem uma base filosófica e moral, né, baseada nos ensinamentos de Jesus. E também na crença na existência de Deus. E o que é mais importante, tem três aspectos, filosófico, religioso e científico, embutidos nele. Então, o espiritismo nos traz a possibilidade de fazermos a nossa reforma íntima para o nosso progresso espiritual. Com amor, desenvolvimento do amor, da caridade para com os outros. Então, o espiritismo também acredita na reencarnação, que são as oportunidades que nós temos, né, de melhoria espiritual, na comunicação com vários espíritos. Tudo isso comprovado cientificamente, essa comunicação com os espíritos. Diferente do espiritualismo, né, que não tem como comprovar o espiritualismo. Né, porque, na verdade, o espiritismo é uma nova revelação e nos esclarece sobre esses aspectos. Né, então, o espiritismo tem todo o complemento dos ensinamentos de Jesus. E por isso que o espiritualismo e o espiritismo são diferentes. Então, nesse contexto, a gente tira o chapéu para uma pessoa muito importante e agradece muito a ele. Né, que junto com os espíritos, né, ele foi uma pessoa muito importante. O nome dele foi Allan Kardec. O sinal é este. Né, ele viveu na França. Foi professor de crianças. Escreveu vários livros didáticos. Era muito inteligente. E os espíritos superiores buscaram a pessoa adequada para que pudesse fazer essa revelação dos espíritos comprovada pela ciência. Então, escolheram Allan Kardec. E Allan Kardec pesquisou muito, recolheu muitos dados que os próprios espíritos trouxeram. Publicou cinco livros da codificação. E esses cinco livros foram muito importantes que constituem a doutrina espírita. Ele não esteve sozinho. Os espíritos estiveram nessa construção. E ele teve contato com vários médios para comprovar a veracidade das comunicações dos espíritos. Né, então os médios psicografavam. Então, por exemplo, lá na França, aconteceu muito das manifestações das mesas girantes, dos barulhos. E muitas das vezes as pessoas achavam que era só uma brincadeira, mas na verdade eram as manifestações dos espíritos. Kardec custou acreditar naquilo. Mas depois, com várias pesquisas e várias perguntas para os médios, né, por exemplo. Ele perguntou a vários médios diferentes o que era Deus e os médios respondiam igual Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Kardec não era médium. Ele fez as pesquisas, recolheu os dados, né, e fez essa codificação. E muitas das vezes as pessoas eram ajudadas, né, com as pesquisas dele. E Kardec, então, comprova a existência dos espíritos e da comunicação com o mundo espiritual, né, e a oportunidade que temos da reencarnação. Então, Kardec foi muito importante nesse processo da revelação espírita. Antes do espiritismo, né, quando no espiritualismo haviam essas várias religiões, o espiritismo foi considerado como a nova revelação, né, que trouxe Kardec, junto com os espíritos, trouxe esse ensinamento. Então, essa é a diferença entre o espiritualismo e o espiritismo, ok? E aí E aí E aí E aí